Olá, esse é o FreakTV, o assunto de hoje é The Walking Dead, a gente vai falar The Walking Dead E se você não viu aí, pelo menos, sei lá, os três últimos episódios, tem spoiler, tá? Já tô avisando, mas também, né, já passou, se já passou bastante tempo do episódio não conta mais como spoiler Então assiste aí Muito bem, a gente vai falar hoje precisamente do quê? Do Glenn Que no terceiro episódio, intitulado Thank You, Obrigado Tem aquela cena fatídica em que o Glenn cai no meio de um monte de zumbis Porque o outro cara, como é o nome do outro cara, produção? É Nicholas o nome dele O Nicholas, ele atira na própria cabeça, matando-se a si mesmo E ele fala obrigado para o Glenn e cai, levando o Glenn com ele Ele cai em cima do Glenn, pelo menos até onde eu vi ele tá em cima do Glenn E aí ficou aquele climão no ar, o Glenn morreu, o Glenn não morreu, o que aconteceu com o Glenn? Pois é, aí a gente esperava isso no episódio seguinte Sequer tocaram no nome do Glenn E no outro episódio, mais um episódio onde não se mostra o Glenn Tipo, eu tô ficando, como é que chama? Eu tô ficando agoniado e frustrado por não saber o que tá acontecendo Gente, o que tá acontecendo com o Glenn? Mas enfim, nós temos aí pelo menos quatro teorias de que eu acredito que o Glenn morreu No porquê que eu acredito que o Glenn está morto Vamos a elas O primeiro e o mais óbvio é o quê? O Glenn caiu no meio de um monte de zumbis Tinha uma horda faminta, louca ali, querendo devorar os dois Porque já tava perseguindo eles há alguns minutos atrás E tipo, sair daquela situação, pelo menos pelo que eu vi, é praticamente impossível Ainda mais quando um cara cai em cima de você E os zumbis não tão lá querendo saber quem caiu por cima de quem Eles vão matar todo mundo que tiver ali no meio deles Tem também a questão de não ter nenhum tipo de rota de fuga, pelo menos quando você acompanha a cena Porque tipo, eu reparei na lixeira, assisti de novo pra reparar na lixeira Exatamente pra ver se ali embaixo da lixeira não tinha como ele se enfiar Embaixo daquela lixeira que ele caiu pra poder se esconder E a não ser que troquem isso no episódio que ele se salva Que eu não sei se ele se salva ou não, mas Se ele se salvar, a não ser que troquem a lixeira por algum erro de continuidade Não tem como ele entrar embaixo da lixeira Eu fui checar isso porque foi a primeira possibilidade que eu pensei Então eu espero que isso não aconteça exatamente porque eu reparei nisso E se eles fizeram isso, é um erro de continuidade E um milagre também, né? O segundo motivo é o quê? O episódio se chama Thank You Que seria, mais ou menos assim, metaforicamente Uma referência ao próprio Glenn Seria tipo, obrigado Glenn por ter ficado vivo até aqui Por ter nos trazido tantas emoções nesse seriado Por ser um personagem tão fantástico Que cresceu tanto desde que surgiu até os momentos finais de sua vida Então praticamente o episódio estava dizendo Obrigado Glenn Assim como o Nicolas falou obrigado Glenn quando se matou Então esse é o segundo motivo de por que ele estaria morto Porque já foi dito até obrigado pra ele O terceiro motivo é o quê? Já que durante a série outros personagens aí que são do grupo principal morreram E alguns de formas até mais simples do que ocorreria aí entre aspas a morte do Glenn Não seria justo com esses personagens a forma que eles morreram E a forma que o Glenn caiu ali no meio dos zumbis e conseguiu escapar Não tem como, é sério Se fizerem isso tipo, ah sei lá, o cara lá Por exemplo, um exemplo assim, recente aconteceu A morte do Eastman lá Que lutava e tal O cara tinha altas artes marciais Ele era faixa preta no negócio e morreu Porque um zumbi que ele sabia que estava lá mordeu ele Ou seja, então não seria justo, sei lá O Glenn um monte de, quantos zumbis tinha ali? Pelo menos uns 50 zumbis tinha ali E simplesmente ele escapar Que é muito mais né, do que 50? Bem mais, tinha uma horda completa ali Seria muito errado ele conseguir escapar É muito injusto com outros personagens que morreram Sei lá, pra um zumbi, pra dois Ou perseguiu, caiu, mordeu, acabou, entendeu? Muito errado isso acontecer Tem o quarto ponto que seria o que? Que na HQ, se você acompanha a HQ Você sabe que na HQ o Glenn realmente morre E ele teria aí, talvez na série teria que ser enterrado Pela Maggie e pelo Rick Se for aí aproximar a história do HQ Então é um fato que leva a acreditar realmente Que o Glenn morreu exatamente Porque a Maggie tá lá, pá, o Rick ficou vivo E quem vai enterrar? O Rick Porque ele salvou o Rick lá no comecinho da série E a Maggie que é o amor da vida dele Então isso leva a crer que ele morreu exatamente Pra que os dois enterriu Aproximando a história aí do HQ Tem também o fato bônus Agora vem o fato bônus que é o quê? Já faz tempo que nenhum dos personagens principais morre E aí pra poder causar assim um grande Uma grande reviravolta na série Talvez a morte do Glenn seria um chamariz Assim pra voltarmos a prestar mais atenção na série Ou gente que tá meio dispersa Que não tá mais vendo todos os episódios Fala, nossa o Glenn morreu Tem que voltar a acompanhar isso aí Tipo, é um fato assim que levantou muito o nome da série Pelo menos em redes sociais E na internet em geral E tanto que gerou esse vídeo Pra você ver Então, é... Esse pode ter sido aí Um fato que leve a morte do Glenn Exatamente pra dar um up na série Isso porque eu nem citei o fato Sei lá, da Maggie Tá grávida E aceitar que a morte do Glenn E não se matar junto com ele Exatamente porque ela tá grávida E aí ter que dar uma continuidade à vida A família deles Que seria a nova filhinha aí O segundo nascimento Que a gente acompanha na série Ou o filhinho Não se sabe ainda, né? O produtor da série Scott Gimple Ele deu um... Ele falou aí Numa entrevista Que certamente voltaríamos a ver o Glenn Porém ele não disse Se seria o Glenn vivo Se seria em forma de zumbi Se seria em forma de flashback Em forma de fantasma Mas ele falou que a gente vai ver o Glenn novamente O que leva aqui Que ele não tenha morrido Ou tenha morrido e virado zumbi Vocês lembram o que aconteceu com a menininha lá Com a filha da Carol? Pois é Ela apareceu depois de um tempo Como zumbi Será? Mas pra ter certeza Só acompanhando a série, né? Tá passando na TV de domingo E segunda-feira Na Fox Domingo é o legendado E segunda é dublado Dizem que em algumas TVs a cabo Você não tem a opção de legendar o da segunda Na que eu assino Eu consigo ver da segunda Numa boa legendado Tem algumas que não tem essa função Não sei Por que que só cofre Se ele tem que pagar mais Pra ter o legendado E o dublado Não sei Enfim Onde eu assino Que eu não vou fazer a propaganda Dá pra ver legendado na segunda-feira Mas eu queria o seu comentário Comenta aqui embaixo Você acha que o Glenn morreu Que o Glenn tá vivo? E aí? O que aconteceu com o Glenn? Ele vai aparecer? É muito errado ele aparecer vivo? Ou tipo É coisa da minha cabeça? Ah não Deixa ele aparecer vivo Ou é muito errado ele morrer também De repente Não sei É sua opinião Só tem sido da minha Comenta aqui embaixo Compartilha esse vídeo Você quer que a gente continue aqui Nesse canal falando de The Walking Dead? Então comenta aqui também Quero mais vídeo The Walking Dead Pode citar outras séries Que vocês queiram review Sei lá Que começa a assistir Pra acompanhar junto Alguma coisa nesse sentido Não sei Vamos falar de séries e filmes Alguma coisa também Vamos falar de tudo isso aqui no canal Então compartilha esse vídeo Comente Se inscreva no canal Até o próximo vídeo E tchau E tchau